Lei Orgânica do Município de Curitiba Da Organização do Município Capítulo I. Disposições Preliminares Artigo I. O Município de Curitiba, entidade integrante da Federação Brasileira, capital do Estado do Paraná, é pessoa jurídica de direito público interno, com autonomia política, administrativa e financeira, nos termos da Constituição Federal e desta Lei Orgânica. Artigo II. O Município promoverá a integração da organização, do planejamento e da execução das funções públicas de interesse comum da região metropolitana de Curitiba, nos termos da lei. Artigo III. O Município de Curitiba, poderá firmar convênios ou consórcios com a União, Estados ou Municípios para execução de lei, serviço ou decisão. Artigo IV. Constituem objetivos fundamentais e diretrizes do Município de Curitiba. Inciso I. A defesa do regime democrático. Inciso II. A luta pela independência, a autonomia e a harmonia entre os poderes. Inciso III. A garantia da participação popular nas decisões governamentais. Inciso IV. A moralidade, a transparência, a publicidade, a impessoalidade, a eficiência e o controle popular nas ações de governo. Inciso V. O respeito à opinião pública qualificada, em especial da sociedade civil organizada e dos movimentos sociais. Inciso VI. A articulação e cooperação com os demais entes federados. Inciso VII. A desconcentração e a descentralização administrativas. Inciso VIII. A garantia da universalização dos serviços públicos, e a materialização dos direitos fundamentais, em especial o acesso dos seus habitantes aos bens, serviços e condições de vida indispensáveis a uma existência humana com dignidade. Inciso IX. A defesa e a preservação do território, dos recursos naturais, e do meio ambiente, e a preservação dos valores históricos e culturais municipais, objetivando a construção de uma cidade econômica, social e ambientalmente sustentável. Artigo V. São assegurados pelo município, em sua ação normativa e em seu âmbito de jurisdição, a observância e o exercício dos princípios da liberdade, legalidade, igualdade e justa distribuição dos benefícios e encargos públicos. Artigo VI. Os direitos e as garantias expressos nesta lei orgânica, não excluem outros decorrentes do regime, e dos princípios adotados pela Constituição Federal, pela Constituição Estadual, e por ela própria. Artigo VII. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, ou diretamente. Parágrafo único. A soberania popular será exercida. Inciso I. Indiretamente, pelo prefeito e pelos vereadores eleitos para a Câmara Municipal, por sufragio universal, e pelo voto direto e secreto. Inciso II. Diretamente, nos termos da lei, em especial, mediante. Palínea A. Iniciativa popular. Palínea B. Referendo. Palínea C. Plebiscito. Artigo VIII. É mantido o território do município, cujos limites só poderão ser alterados, atendidas à Constituição Federal e à legislação estadual. Parágrafo único. A criação, a organização e a extinção de distritos dependem de lei municipal, observada a legislação estadual. Artigo IX. São símbolos do município de Curitiba ou brasão, a bandeira, o hino e outros, estabelecidos em lei municipal. Parágrafo único. O dia 29 de março, é a data magna de Curitiba.